A gente tá até pensando o que dá aí, eles, né, Plitão Miguelzinho? Eu não pensei em nada nisso. Pode. Eu pensei em um andar já. Até porque vocês são padrinhos, né? A gente é padrinhos, né? Que invenção foi essa? Opa, ele é tão bonito ser padrinho. Mas quem é a madrinha? No caso, assim, tem um casal que pode ser, né? Você é o padrinho, você é a madrinha. Porra! Eu sou a madrinha, que é a Thalita. Tem que perguntar ao Miguel se ele vai querer. Tem que esperar. Esse é o tipo de coisa que a pessoa pergunta à criança quando ela tiver entendimento. Ó, Deus me livre, é que loucura. Amigo, ele já sabe como que é minha voz, ele chuta quando me escuta. Mas chutando de ódio, né, meu amor? Tá chutando, tá beijando. Tá chorando, deve estar... Amigo, eu não sabia não que eu ia ter madrinha. É claro que você sabia, sua cena, que é a melhor amiga dela. Agora ele tinha três padrinhos, é? Pode, porque tem uma apresentação, tem um... Tem uma notícia pra dar pra vocês que nem eu tô acreditando, ó. Tô trêmula, já cheguei no carro trêmula, agora cheguei aqui trêmula. E eu vou ser madrinha, Domingão! Eu vou ser madrinha, gente, madrinha! Alguns momentos, tudo mesmo. Cunhada! Oi, cunhada! Eu vou ser madrinha! Oi, madrinha! Eu vou ser madrinha, ó! Eu vou ser madrinha, Domingão Asvaldo! Madrinha, eu vou ser uma segunda mãe, viu? Eu vou cuidar, gente, eu vou cuidar tanto, eu vou cuidar tanto, eu vou amar tanto, eu vou dar minha vida por esse menino. Tchau! Tchau!